Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e no vídeo de hoje eu vim falar a respeito do produto Maca Peruana Negra com Boro. Eu postei esse vídeo no Facebook e ele deu quase 800 mil visualizações e muita gente ainda tá com um pouco de dúvidas. Então eu vim falar um pouco mais a respeito, né, do produto. Afinal de contas ele tá sendo muito procurado no YouTube, tá tendo um volume muito grande de vendas e pra que você não perca o seu dinheiro, eu já vou deixar o link do site original do Maca Peruana Negra com Boro aqui embaixo do vídeo, no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Por quê? Tem muita gente falsificando esse produto, é um produto muito bom, tá sendo um dos melhores, melhor que Hot Gel, Mulondo Gotas, melhor que Afro Gotas, tá sendo muito melhor do que Pau de Cavalo Gel, o Maca Peruana Negra com Boro, ele tá explodido. Então pra que você tenha garantia do produto original, garantia de entrega, suporte com os vendedores e além de tudo ter um produto original, clica aqui embaixo no primeiro link da descrição, ok? Eu usei Maca Peruana Negra com Boro faz três meses e meio e os resultados são simplesmente incríveis. Eu vou falar pra vocês que eu nunca usei algo tão poderoso. Maca Peruana Negra com Boro, ele é um produto sexual pra homens que buscam aí aumento de pênis, né, se você sofre aí porque tem um pênis pequeno, tá querendo aumentar, né, o amigão. O Maca Peruana Negra com Boro, ele consegue aumentar em até em sete centímetros, não é brincadeira, é verdade mesmo. O Maca Peruana Negra com Boro, além de aumentar o pênis, ele engrossa o pênis também, além de, né, acabar com a ejaculação precoce, então se você é um cara que goza muito rápido, ele acaba com a ejaculação precoce, você consegue durar mais tempo na cama, você consegue ter mais libido, ou seja, seu apetite sexual vai ficar em 200%, você consegue ter muito mais tesão, né, vamos falar assim na linguagem mais informal. E lembrando, gente, que se vocês não conhecem o Boro, o Boro, ele é um suplemento muito usado pra pessoas que fazem musculação. Então ele tem ali todas umas vitaminas que conseguem ativar o seu sistema circulatório pra que você consiga ter mais disposição na hora do sexo, entendeu? Lembrando que o Boro também, gente, ele é um suplemento maravilhoso que ele consegue prevenir, né, infecções, doenças cardiovasculares. Ele é um suplemento muito bom. Então se você aí tem mais de 40 anos, provavelmente você pode aí desenvolver doenças. E se você usar o Boro, ele consegue diminuir essa carga de doenças aí no seu sistema circulatório. O Maca Peruana Negra com Boro, ele é 100% natural. Qualquer pessoa pode tomar esse produto. Tem aprovação pela Anvisa. Então eu sempre falo que se a Anvisa aprovou, não tem ninguém no mundo que vai desaprovar. Então um produto que ele tem aprovação pela Anvisa, quer dizer que não tem problema nenhum. Maca Peruana Negra com Boro também não tem efeito colateral. O máximo que eu senti foi um pouco de boca seca. Então acredito que isso não aconteça com todo mundo. E lembrando que o Maca Peruana Negra com Boro, ele é aprovado também pelos melhores especialistas do Brasil. Os médicos recomendam o Maca Peruana Negra com Boro. Então se você tá em dúvida, clica aqui embaixo no primeiro link do comentário ou na descrição do vídeo. Pra que você tenha mais informações, você pode parcelar. Só lembra de comprar o kit certo, tá? Porque o Maca Peruana Negra com Boro, ele não é uma pílula mágica que você toma um e amanhã você vai estar 100%. É um tratamento, gente. Então dê tempo ao tempo, né? Toma aí pelo menos uns um mês, dois meses. Eu acho que na terceira semana você já vai começar a ver um resultado muito grande. Eu ganhei aí 6 centímetros e, gente, sem mentira nenhuma, engrossa muito, viu? Vocês podem ter certeza. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa aí nos comentários, tá bom? E responda todo mundo. Um forte abraço e tchau!